A minha irmã e eu somos gêmeas, só que não idênticas. Pelo contrário, nós duas é tão diferente que todo mundo que vê a gente pela primeira vez custa acreditar que a gente é gêmeas. Porque assim, não é só na aparência física, sabe? Nosso jeito é totalmente diferente. Os nossos gols, por exemplo, eu sempre fui desse jeito aqui mais conversadeira, mais carismática. Onde eu chego eu tenho facilidade em fazer amizade? Já ela não, sabe? Tem um jeitão mais reservado, mais calada, mais na dela. Eu desde criança sou completamente apaixonada no balé. Já a minha irmã partiu pra musculação, pra luta, essas coisas mais pesadas. Então assim, nós duas é totalmente o oposto uma da outra. E aí a minha irmã conheceu um carinha na academia que pelo que eu entendi virou parceiro de treino dela, sabe? Os dois ficou bem amigo. E a minha irmã só falava nesse carinha. Só falava nesse amigo. Eu cheguei a perguntar a ela várias vezes se ela não tava apaixonada nele. Porque tipo, ela nem é de conversar. E falava o tempo todo nele. Mas ela me negou que não. Ela falou assim, não, tá doida, mano. Tem nada a ver. Ele nem faz o meu estilo. Nós dois é só amigo. E eu acreditei. Porque tipo, ela era solteira. Ele também, ela falava que ela era, né? Então tipo, se ela fosse apaixonada nele, por que motivo ela ia negar isso? E aí, um dia ela resolveu levar ele lá em casa pra gente, todo mundo conhecer, né? Eu, minha mãe, meu pai. E olha, eu nunca tive atração por esses caras malhados demais, que vivem na academia. Mas ele, no momento que eu vi, eu apaixonei. Sério. Eu senti uma atração tão grande, e eu tive a impressão que ele sentiu a mesma coisa por mim. Eu mal esperei ele ir embora e corri pra falar pra minha irmã. Só que eu perguntei de novo. Falei assim, mana, tem certeza que não rolou, rolou nada entre vocês dois? E mais uma vez ela falou. E ela até brigou, desencana disso. Eu já te falei que não. E eu deixei claro, sabe? Joguei limpo. Falei assim, não, porque eu gostei muito dele. Tive a sensação que ele também gostou de mim. Então, eu tô te falando que se não tem nada entre vocês dois, eu vou investir nele. E a Helena falou assim pra mim, por mim, tudo bem. Tô te falando, não tem nada entre nós dois. E aí, depois disso, eu passei a ficar só perguntando a ela dele, sabe? Eu ficava assim, mana, o que ele falou de mim? Ele te falou se ele gostou. E aí, ele realmente não tem namorada, sabe? Eu perguntava o tempo todo. Só que ela mal me respondia. Mas isso aí não serviu pra eu desconfiar de nada, não. Porque quem conhece a minha irmã sabe que ela é assim. Que ela realmente não é de muita conversa, sabe? E aí, passou um tempinho. A gente combinou de sair com os amigos pra uma festa. E eu falei pra ela chamar ele pra ir com a gente. E de cara, ela me falou que não. Que não ia chamar porque ele não gostava de festa. Mas eu fiquei perturbando. Ela falou assim, ah, liga, vai. Vai ser minha oportunidade de sair com ele. Da gente conversar, ver se rola. Falei, ah, você não quer ligar? Então, me dá o número de telefone dele que eu mesmo ligo. E aí, eu tanto perturbei ela que ela acabou ligando e chamando. E ele foi com a gente. E naquela mesma noite, eu fiquei com ele assim. Fiquei só o beijinho e a massa. E até ela pegou um carinha nessa festa, sabe? Um carinha que a gente nunca mais viu. Mas ela pegou. E aí, depois desse dia que a gente saiu e ficou a primeira vez. Nós dois continuamos saindo. Continuamos se falando. E foi pouco tempo. Nós dois assumimos um relacionamento sério. Um namoro de verdade, né? E quando eu comecei a namorar com ele. A minha irmã mudou da água pro vinho. Ela começou a fazer a minha cabeça, assim, que ele não era cara pra relacionamento sério. Que ele era muito galinha. Ele não tinha responsabilidade. Ele era isso. Ele era aquilo. Eu falei pra ela. Falei assim, ué, eu não tô te entendendo. Porque quando a gente não conhecia ele. Você elogiava. Falava as mil maravilhas. E agora que eu tô namorando, ele não vale nada. Ele é tudo de ruim. Então, tipo, eu não tô entendendo, né? E aí, quanto mais o tempo ia passando e o nosso namoro ia durando, mais ela se afastava tanto de mim quanto dele, sabe? Tipo, ela nunca foi de demonstrar carinho e sentimento por mim. Mas, pelo menos, sair junto, a gente sempre amou. E nem isso ela fazia mais nessas alturas. Ela chegou a mudar o horário que ela treinava na academia só pra ela não treinar com ele mais. Sendo que tinha tempos que eles treinavam junto. Então, foi aí que eu me liguei, eu caí a ficha que sim, ela era apaixonada por ele. Mas, nessa altura, eu também era completamente apaixonada. Porque a gente já tava namorando um tempão. E eu tinha cansado de perguntar a ela, sabe? Então, tipo, eu não entendia por que que ela negava se ela era apaixonada por ele. E aí, quando completou dois anos que a gente tava junto, ele me pediu em casamento. E é óbvio que eu aceitei. Tava apaixonada, tava amando. E sempre foi o meu sonho de princesa. Porque era uma coisa que nós duas tínhamos de muita diferença também. Que eu, toda vida, sou romântica, iludida. Já ela, não. Se fosse com ela, não. Vamos só morar junto que tá bom, sabe? E aí, eu ficava só pensando nos detalhes que eu queria organizar na festa de casamento e isso aqui. E eu lembrei de uma coisa que, por um momento, eu tinha esquecido. Que eu tinha muita vontade de fazer. Era uma despedida de solteiro quando eu fosse casar, sabe? Óbvio, só pra mulheres, né? E eu já corri e organizei essa despedida de solteiro. E foi aí, nessa festa, que a bomba explodiu. A minha irmã bebeu demais. Assim, em passar dos limites, eu nunca tinha visto ela tão bêbada daquele jeito. E começou a se soltar, sabe? Ela falou assim que sempre foi apaixonada por ele. Desde a primeira vez que eles se falaram. E que ela nunca teve coragem de assumir isso pra ele, nem pra ninguém. Porque ela é uma pessoa completamente insegura. E ela começou a me culpar. Falando assim que eu era um egoísta. Que eu deveria ter notado os sentimentos dela. E que agora ela tava sofrendo. O que ela ia fazer? A minha irmã fez um escândalo tão grande que ela conseguiu acabar com a minha festa. E aí, quando foi no outro dia, ela nem tinha coragem de olhar na minha cara, sabe? A gente não se olhava. Até hoje, a gente não se fala mais. E assim, eu nunca me senti culpada. Porque por diversas vezes eu perguntei, eu questionei, eu insisti. E a minha irmã falava que não. Foi só por isso que eu resolvi investir num relacionamento. Porque se desde o começo ela tivesse me falado. Não, eu gosto dele. A gente nunca teve nada. Mas eu gosto. Nunca que eu teria, sabe? Ficado com ele, namorado. Nada disso tinha existido. Então, por isso, de verdade, eu não me sinto culpada. Mas me dá a sua opinião aí. Pode ser sincero. Você acha que eu sou culpada? Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que história confusa essa de hoje, hein? Mas pra mim, a grande lição, o grande ensinamento que a história de hoje nos deixou é... Não tem nada que uma boa conversa não possa resolver. Porque se a irmã tivesse sido clara desde o começo, tivesse falado, eu gosto dele. Eu só não me abri ainda porque eu sou insegura. Sabe? Tivesse jogado as cartas na mesa pra outra. Então, tipo, ela tinha evitado tanta coisa, né? Tinha evitado de hoje em dia as duas irmãs gêmeas não se falarem. E assim, eu fiquei um pouquinho dividida porque eu pensei assim também. Por outro lado, a irmã dela poderia ter parado e prestado um pouco mais atenção nos sinais que ela ia ver também com clareza que a irmã era apaixonada no cara, né? No amigo. Porque, tipo, ela dava todas as pistas. Ela só falava nele. Uma menina que mal conversa, só fala o tempo todo no cara, né? Tipo, ela não queria chamar ele pra sair com a irmã. Então, eu acho que faltou atenção de um lado e faltou conversa do outro, né? Mas é isso. Eu espero muito que tudo se resolva no final. E é isso. Espero muito também que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Dessa história. Dê seu joinha que é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar toda vez que eu postar história nova, tá? Me segue lá no Instagram que vai tá passando na sua telinha aqui. E, mais uma vez, deixar claro que o nosso canal são histórias de vida. Não é conta erótica, né? Nada do tipo. Histórias que eu recebo no meu e-mail. Histórias que eu escrevo. Porque, sim, tem várias histórias aqui fictistas. Nunca enganei ninguém. A minha intenção é só trazer entretenimento pra vocês, diversão. E várias histórias também deixam uma lição de vida como essa, né? Que conversa, coloca as cartas na mesa. Porque, assim, você pode tá evitando muita coisa, não é isso? Chega de enrolação. Beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.